Olá meus amores, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, solta a vinheta, produção Então meus amores, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero pedir primeiramente desculpa se tiver uma encheadeira aí, porque está chovendo e o meu telefone, a câmera, está do ladinho da porta, porque é onde a claridade é bem melhor para poder gravar, tá bom? E então já quero pedir desculpa por causa disso aí, tá? E vou trazer um recadinho para vocês antes de começar o vídeo Eu tinha desanimado muito do canal, tinha deixado de lado, por conta da gravidez, por conta de tudo Então o canal ficou meio desorganizado aí, mas eu dei uma organizada agora nos dias de vídeo horário, tudo direitinho Então eu vou trazer para vocês aqui agora, para vocês ficarem atentos Ative o sininho também para não perder nenhum vídeo, tá bom? E se inscrevam no canal, tá? Para estar nos ajudando se vocês é novo por aqui Então eu organizei aqui no meu caderninho, não sei se vai focar Eu vou estar postando vídeo, 3 vídeos por semana Terça, quinta e sábado Em horários diferentes Terça às 7 horas da noite Tá? Às 19 em ponto Quinta às 3 horas da tarde, tá? 15 horas em ponto E sábado aos meio dia, tá bom? 12 horas em ponto Então esses 3 dias você pode entrar aqui no canal Que vai ter vídeos e conteúdo novos para vocês Então, o vídeo de hoje é sobre a minha gravidez Diário de gravidez do terceiro bimestre reto final Vou contar para vocês o que aconteceu As mudanças que teve O que eu senti Tudo o que aconteceu Das 30 semanas até agora onde eu estou Até 38 De 30 até 38 Vou contar para vocês o que aconteceu nessas 8 semanas, tá? E também estou querendo trazer um vídeo para vocês Eu estava até aqui olhando umas ideias no YouTube Sobre o tu pelo corpo na gestação O que mudou, tá? O que aconteceu Onde enxou O que não enxou Manchas Tudo isso Então se vocês quiserem que eu traga esse vídeo Vocês deixem aqui no comentário Tá bom? Então é isso Vamos para o vídeo No início da gestação Eu até que estava tirando de letra Não tive muito enjoo Não tive muita azia Mas agora no final Eu fiquei com um pouco de nojo da minha comida Eu tive muita azia E estou sentindo até hoje Gente 8 semanas direto Sentindo azia Eu estou vendo muitas coisas que eu estou comendo Muitas coisas que eu estou bebendo Porque eu estou sentindo muita azia E azia Todo mundo sabe que é horrível Uma queimação Gente Horrível, 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 horrível Pior parte da gestação para mim Uma das piores É a azia Que eu estou sentindo Porque ela está constante Então Uma das piores partes Segunda coisa Muita dor de cabeça Gente Uma dor de cabeça constante Constante Nessas 8 semanas de gravidez Nessa reta final Uma dor de cabeça horrível Que as vezes me dá até uma tontura Acabei Foi no pleno natal Conversei com a minha doutora E tal Acabou com a dor de cabeça Que eu estou sentindo É por causa da pressão Minha pressão Vermeste Ela está subindo Agora no final Ela não me deu dor de cabeça A gestação inteira É... Ela ficou normal Toda vez que estava no pleno natal Estava boa Quando fiz 30 semanas Para lá Essas 8 semanas Ela começou a me dar dor de cabeça Mas tudo controlado É... Outra coisa também Falta de ar Não sei se as mãezinhas Sente, né? Se sentiu no início No final Não senti no início Eu estou sentindo agora no final Gente, eu não consigo andar Daquele na padaria Que é aqui perto de casa Me dá uma falta de ar Horrível Uma sensação de cansaço Sabe? É... Sei que a barriga é pesada E tal Mas é uma sensação de cansaço De como se eu tivesse trabalhado O dia inteiro E chega a noite O corpo está destruído Então, muita falta de ar Uma falta de ar constante Horrível Um dos fatores também Que aconteceu agora No final da gestação Muita dor nas costas Gente, parece que estão me corretando ali A minhas costas O dia inteiro É uma dor nas costas É um reclamo para lá Um reclamo para cá É pedindo meu marido Para passar pomada Fazer massagem Mas mesmo assim Alivia na hora Depois volta Uma dor nas costas Constante Constante mesmo Desculpa, gente É a gente chamando Uma dor nas costas Fora do normal Que ela vem daqui de baixo Assim Que a mamãe entende Uma dor Horrível É... Das 34 semanas para cá Eu também comecei a sentir Né? Não sei se é contração de treinamento Contração Por quê? Minha barriga endurece todinha Gente, é uma dor insuportável É... Eu deito Eu agacho Eu sento Eu ando Eu volto Eu faço tudo Que vocês imaginarem E a raio da dor Não passa Não passa de jeito nenhum E também Agora no final da gestação Por estar no final Muita ansiedade Acho que isso Todas as mamães sentem Isso já é normal Aí para as gravidinhas Só que Quando a minha ansiedade ataca Gente, é horrível Fico numa... Não sabe? Numa agonia Uma ficação Me dá às vezes tremedeira Minha mão treme É muito ruim Então nessas oito semanas Tá muito difícil Aconteceu muitas coisas Muitas dores Dores Em tudo quanto é lugar Gente, em tudo quanto é lugar Horrível, horrível Demais da conta Então Por eu passar por esse processo todo A minha doutora me pediu Outros exames É... Eu fiz aquele de 24 horas Da urina Por causa do que eu tava... Minha pressão tava Desregulando E por causa que O exame de urina Que eu tinha feito Tinha dado uma alteração Muito grande Então eu fiz E ela deu alteração de novo Que a gente repetiu Vou pegar o resultado Agora Então talvez as dores Que eu esteja sentindo Na ponta da minha barriga Ela falou que possa ser Por causa disso Não é infecção urinária Eu não sei explicar o nome Que ela me deu lá Quando eu for lá no médico Ficar e saber o nome direitinho Eu trago um outro vídeo Pra vocês Fiz o exame de infecção urinária Eu não tô Infecção urinária Graças a Deus E outra Na testa assim Bem abaixo da barriga Uma dor também insuportável Qualquer movimento que eu faço Se eu deito Se eu levanto Se vira o corpo Dói Não dói pra urinar Dói qualquer movimento que eu faço Mas a doutora também já me explicou O corpo se adaptando E tal Tudo isso Mas dessas 8 semanas pra cá Foram isso Foram muitas dores Dores de cabeça Tontura Falta de ar Azia Essas 8 semanas Foram resumida nisso Agora De Desse Vamos botar agora Das 3 semanas pra cá Né Quando eu completei 34 Semanas A dor só piorou Né A dor nas costas Falta de asfadiga Tudo piorou Gente Eu só fico Levanto Passo uma vassoura Arrumo a cozinha E volto pra deitar Porque o cansaço É extremo É extremo mesmo Eu tô pra gravar pra vocês Até uma faxina Eu tô até adiando E daqui a pouco Eu vou acabar ganhando Não vou fazer faxina Mas eu vou fazer Vou gravar pra vocês Direitinho Porque Eu tô adiando Porque eu não aguento Gente Eu fico no fogão ali Pra fazer comida Quando eu termino De fazer a comida Que chega a hora De eu almoçar Às vezes eu nem consigo Almoçar Eu como empurrada Porque o cansaço A vontade de deitar Nas costas É enorme Eu tô gravando Pra vocês aqui Sem apoiar as costas Né Porque se eu botar Pra ali A gravação Fica muito ruim A minha costa Tá aqui pegando fogo Tá queimando De dor Dói muito 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 mesmo E agora No finalzinho Cada chute Que ele faz Cada movimento Dói Mas como eu já expliquei Em outro vídeo Por causa de cirurgias Que eu já tenho Então a barriga Ficou meia flácida Então eu tô sentindo Muita dor também Quando ele chuta E por último Uma coisa que Não me acompanhou No início Da gestação Eu tinha muita disposição Vem me acompanhar Agora no final Das 34 semanas Pra cá É o sono Gente Eu sinto muito Muito sono Muito sono Mas sabe aquele sono Fora do normal Eu deito na cama Pra ver uma televisão Eu já dormi Eu deito na cama Pra mexer no meu telefone Fica tende Eu fico até com medo Do meu telefone cair no chão Eu apago Gente parece que eu entro em coma O dia que eu fui Pra consulta Na quinta-feira passada Eu até tava gravando Pra vocês Eu não consegui mais gravar Porque eu cheguei Passando mal cansada Eu dormi O dia inteiro Meu marido Vem em casa almoçar Quando ele volta pro trabalho Eu apago Gente É um apagão Total mesmo Eu perco a hora Agora eu já coloquei meu telefone Pra ficar despertando Pra não perder totalmente A hora Porque eu tenho duas crianças Vai que eu durmo direto E essas crianças Prontas Mas é muito sono Muito sono Muito sono Muito sono mesmo Não tem discussão nenhuma De querer acordar Ou levantar Acho que já é o corpo Descansando Pra quando o baby nascer Talvez ele não deixe eu dormir Mas é isso Esses sintomas Que eu senti agora No final da gestação Só isso mesmo Muita dor de cabeça Dor nas costas Dor na barriga Né Muita dor mesmo Nas costas Uma queimação Dor de cabeça Pertence Ela não Gente eu posso tomar remédio Posso tomar o que for Ela não passa Uma dor de cabeça Ela fica fraquinha Né Aí dá pra não fazer as coisas Mas depois ela volta Com a intensidade Que parece que eu vou desmaiar Muita dor de cabeça Muita azia E muita falta de ar Então Esses foram São os meus acompanhantes Agora do final da gravidez Né Foi isso que vem me acompanhando Gente eu estou muito inchada Vou fazer o vídeo Do tu pelo corpo Pra vocês Se vocês quiserem Vocês deixem aqui no comentário Mas esses foram meus acompanhantes Esse é o É os sintomas Que eu venho sentindo É Não sei se também porque Se já está no final Né O corpo fica mais exausto Entendeu Por causa das mudanças Por causa de tudo Eu só sei que Esse final de gestação Não foi nada legal No início Gente foi mais tranquilo Em relação ao que está no final Não foi tão fácil também Eu senti algumas dores Mas eu conseguia arrumar Minha casa Eu fazia minhas coisas Ficava ativa Eu ficava no telefone Ficava tudo Não Eu não consigo mais ficar ativa em nada Nem telefone Nem televisão Nem nada É um cansaço horrível Mas dor Às vezes parece até mentira Porque a pessoa vem e te pergunta Você está bem? Aí você fala Não estou com dor de cabeça Sai no outro dia Dor de cabeça de novo Mas não é mentira Porque realmente não passa Gente É horrível As pessoas levam às vezes Até na brincadeira Mas não é brincadeira Quem é mamãe Quem passou por isso Entendeu? Quem teve uma gestação complicada Uma gestação cheia de problemas Vai entender Eu tive uma cirurgia há pouco tempo Eu tenho endometriose de novo Entendeu? Então meu corpo não estava apropriado Para receber uma gestação Foi tudo novo Então é uma dor horrível Então é uma dor horrível Entendeu? Como é que se diz? Já tenho o estresse diário De ser mãe De cuidar de casa De fazer comida E quem é mãe De crianças E está gestante Tem marido Tem casa E vai entender O que eu estou falando É cansativo Quem é mamãe Sabe Quem está gestante Cuidando de casa De filho Sabe como é que é Então eu vim trazer um vídeo Para vocês pequeno Resumindo como é que está Esse final de gestação Vou ver se consigo gravar Para vocês também O tu pelo corpo Tá? Estou tentando Gente Hoje já gravei dois vídeos Para vocês Um eu já postei Porque hoje é terça-feira Esse que eu estou gravando Vai sair na quinta-feira Estou tentando deixar os vídeos Tudo gravadinho Tudo certinho Para o canal não ficar sem vídeo Tá? Então o dia que eu tenho disposição Eu vou lá Eu gravo Um, dois, três E deixo editado Já direitinho Porque tem dias Que realmente Eu acordo Com muita dor E não consigo Gente, nem gravar Para vocês Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá? Se vocês puderem Estar indo me acompanhar Lá no Instagram Lá vocês sabem De tudo em tempo reais Tá bom? Eu vou estar deixando Passando aqui na tela E vou tentar Deixar o link Aqui embaixo também Tá? Se você é novo Por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Para ficar por dentro De tudo Tá? O rostinho do Theo Vai sair primeiro Aqui no YouTube Tá? O vídeo Antes de eu postar No Instagram Em qualquer lugar Ele vai sair aqui Primeiro o vídeo Do nascimento dele Vou tentar gravar Indo para lá Tudo direitinho Eu tenho muita vergonha De gravar na rua No mundo nesse lugar Mas eu vou tentar Então é isso Deixe seu like Compartilhe o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Só vim aqui Compartilhar com vocês Tudo que eu tô sentindo Se você é mamãe E tá com alguns sintomas também Comenta aqui Nos comentários E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Aplausos Aplausos